Seja pessoal da TV Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vambora hein mano Quem sabe que já tá ligado no canal, sabe que aqui é o local pra pegar aquelas carteirinhas de corrida, tá ligado? Ticket de corrida O que eu vou fazer? Eu vou tentar vender mais, tá ligado? Mas eu preciso pegar e pagar o cara lá, as outras nove, mano O Caveira falou que tinha, eu esqueci de pegar com ele, mas já deixa reservado mais, tá ligado? E hoje vai ser o alvo 3, tá ligado? O alvo 3 vai ser informado para a polícia, mano E o alvo 3 é grande, tá ligado? É grande o cidadão, mano Então, esse daí eu vou compensar Eu falei pra vocês que era um milhão que eu queria Então nesse alvo eu vou compensar aquele um milhão que eles não me pagaram E outra, eles não me pagaram a outra parte, eu não sei se eles conseguiram pegar a arma do cara Então hoje, além de pegar isso aqui, a gente tem que saber se eles foram na casa do cara e pegou já as armas, entendeu? Que eu não faço ideia, mano Daquele cara lá que eu acabei de ter, mano E agora o terceiro, esse é um milhão e trezentos mil pra compensar, tá ligado? Eu vou dar uma colher de chá que eu ia pedir dois Na moral, eu vou pedir dois Porque eu não tenho muita informação Mas a informação que eu tenho já é necessária Já é fácil pros caras acharem eles, tá ligado? É muito fácil Então, vambora Deixa eu aqui, ó Eu tenho que... Como é que vocês sabem? Eu tenho que ter dinheiro, tá ligado? Dinheiro sujo aqui, eu tenho E eu tenho que ir nesses locais e trocar por... Por esses tickets, tá ligado? Por esses tickets Então, vambora Eita, cara! Mano, é o seguinte Eu falei pra vocês, né? É só o vídeo sair, né? Tem cara com a mesma moto e com a mesma roupa minha circulando pela cidade Você vai ver o que vai dar daqui a pouco Esse cara vai fazer merda? Aí eles vão falar que é eu que tô fazendo Olha só, mano Olha como é que vai ficar essa jogada, mano Eu já tô verificando isso já Acho que eu não tô verificando isso É duas digitadas aqui que o cara some Vambora Ok, senhor? Tira a moto daí, por favor Por quê? Que dá a calçada Ah, eu sei, cara Mas acabei de sair dali, pô Tira aí, por favor, filho Sim, vai sair, pô Calma, pô Só tô vendo o negócio aqui rapidinho Já vou retirar já Aí, ó O cara passou sinal vermelho Ah, pacado caralho Tio, de novo esse policial trouxa, irmão Pô, eu tô vendo o negócio aqui, cara Tô juntando a prova aqui, tá ligado? Juntando as provas aqui, irmão Calma, tiozão Tem que ir pra um lugar aí mais coisa Senão esse trouxa vai me atrapalhar, tá ligado? Já, cara Eu fiquei pegando, pegando, guys As paradinhas Só consegui pegar dois, mano Aquele cara lá vai demorar um tempinho, tá ligado? Agora, deixa eu ficar aqui em cima aqui Só reunir aqui as paradas Pra eu poder ir lá na Mano, você viu lá, tio Deixa eu encostar aqui, calma aí Meu Deus Que porrada Eu vi aquilo ali na hora, tio Eu não consegui pegar, mano A viatura bateu de frente com o carro, tio Cadê o carro? Cadê o carro, irmão? Cadê o carro, tio? O carro em cima da ponte, o carro O carro caiu em cima da ponte Explodiu! Eita porra, velho Meu Deus Tá bem aí, doutor? Meu Deus O carro explodiu, velho Tá bem aí, doutor? Tô bem, tô bem Nossa, mas e o cara não, né? O cara ali correu, senão armado Acho que ele tá lá, acho que ele tá lá Nossa senhora Foi eu pra favela Foi eu pra favela, foi eu pra favela, senão não Que isso, doutor? Você tava muito rápido aí, doutor É que nós tínhamos ninguém aí, viu? Entendi, entendi Ah, par do céu, velho Que porradão que deu de frente, velho Agapou do porreio Mas nem a bota aí Mas também com essa porrada aí Eu não sei nem como é que vocês tão andando Tranquilo Não, que eu tava de corre-back Entendi, entendi, velho Tá certo Valeu, doutor E agora eu vou entrar aqui dentro Não, não vou entrar não Vai ser muito arriscado, tá ligado? Eu tenho que trocar a roupa, mano Tenho que trocar a roupa Será que é o foguinho, mano? Vamos ver se é o idiota, mano Cadê ele? Vamos ver se é ele Vamos ver se é ele Vamos ver se é o Superman, mano Calma, calma Ó o tiro, ó o tiro Tiro comendo, tiro comendo Caralho, a barra tá comendo lá dentro da favela, tio Ó Eita, caralho A polícia foi lá em cima Meter barra nos caras, tio Olha lá Meu amigo O pipoco tá comendo Voltando aqui é o seguinte Antes de falar com a polícia Eu tô querendo arrumar uma provinha De localização do cara, tá ligado? Tipo assim, aonde que ele mora Se eu conseguir encontrar onde que esse cara mora É... Eu ganho mais dinheiro, tá ligado, velho? Porque eu tô querendo pedir 2 milhões nessa informação Se eu não conseguir achar a localização Eu vou pedir 1 milhão, cara Porque... 1 milhão e 300 Pra compensar logo, né? Os 300 da última aí A parada é o seguinte, mano Eu tenho que olhar esses casarão, tá ligado? Esses casarão Vamos passar aqui nessa ruazinha aqui Vamos ver se a gente acha Já olhei lá pra baixo É osso, mano Esse negócio de localização São só alguns que eu sei, tá ligado? Não sei que eu fico aqui um tempo, tá ligado? Moscando lá em cima daquela montanha Só olhando, tá ligado? Mas aí eu fico aqui à toa Que eu não sei se é aqui, velho Eu tinha que ter pelo menos alguma coisinha, velho Eu não tenho desse grupo, velho Eu tô tentando forçar a cabeça aqui Mas só que desse pessoal Eu não tenho localização, cara Isso que me quebra, irmão Tipo assim, eu tenho duas, tá ligado? Eu tenho duas Duas eu tenho Mas só que é duas fachadas, tá ligado? E não é usado pra essas coisas, eu acho, mano Aquele local Eu acho que não é Porque é muito na cara, entendeu? Tô querendo achar um local assim, ó Tá ligado? Vai ser osso, mano Vai ser muito difícil de achar, velho Vambora, vambora Vai ter que ficar na casa de um milhão mesmo, velho Eu não sei o local onde os caras ficam E aí? Tá ligado, tá aí? Tá Cadê? Vamos falar com ele aí, da frente? Vamos lá, vamos lá Aí Caralho, mano Ó, já saiu o vídeo Mano, tá muito estranho, tá ligado? Ah, tem muita moto igual a minha Rodeando perto de mim Cara, isso aqui me quebra, tá ligado? De RP, mano Isso aqui me quebra de RP, mano Eu tô ficando escondidinho aqui nessa desgrama, velho Ó, fica bem aqui, ó Tranquilinho, tranquilinho E aí? E aí, tranquilo? Tranquilo? E o negócio lá, deu certo? Não, pegamos ele ainda não Que isso, ó Ah, não tá por aí, não Pô, mas aí eu te informei a casa, pô Se eu deixar o cara... Então, mas não pegamos ele, tô falando Não, mas não tem que pegar Tem que pegar a casa, pelo menos, pô Lá tá cheio de coisa, pô E como é que a gente entra na casa? Com qual autorização? Que isso, rapaz? Olha lá, mandei a mensagem O cara falou que fugiu da favela e... Tá, mas isso aí não é autorização pro juiz, não, entendeu? Isso aí, eles pediu um mandado aí, agora Nossa, aí quebra, pô Aí... Aí a gente tem que pegar ele Aí é ouça, hein Você tá preocupado? Se você conseguir uma informação Você consegue outra, pô Se ele tirar de lá Você fala pra gente de actar de novo Hum, isso aí é quase impossível Pode acontecer, pô Falei pra vocês Tinha que ser até ontem Agora, a partir de hoje Eu já não sei, pô Tomara que esteja lá ainda É pra estar lá, entendeu? É pra estar lá Que sempre esteve lá Que o Cyber nunca tirou a arma de lá, entendeu? Então Então não vai ser agora que ele vai tirar, não Exatamente Então vamos deixar lá Eu vim até com outro nome aí Mas achei que vocês tinham pegado já o cara, pô Não, ainda não A gente vai ver se pega ele aí hoje, né? Que a gente vai resolver uns negócios daqui a pouco Não, o cara tá desaparecido, fugindo Ah, então Se ele não apareceu ontem, imagina hoje Nossa Senhora O que eu ia fazer, cara? Então, se eu não ter contato dele aí Quando você tiver com ele Eu tenho, eu tenho Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, então Calma aí Calma aí Deixa eu ver se ele tá por aqui já Eu vou ter que ligar pro esse idiota, mano Vamos ver agora Vamos ver agora Ele não vai tá aqui, irmão Ah, esses caras é muito Nossa, é muito burro, mano Eu falei ainda Que tá lá na mensagem Que aquela mensagem não foi prova Meu amigo Agora quebrou Eu ia passar outro nome, agora não sei É, eu tô ligando aqui pra ele Não, não atende Então Então, mas você Não consegue deixar um De tocar aí na frente daquela casa dele? Então Podia, pode deixar alguém lá Ah, mas a gente não tem como entrar A gente só consegue entrar Ou com o mandato Ou com o flagrante delito, entendeu? Se ele tiver com algum flagrante E a gente prender ele A gente consegue ir lá Agora Eu tenho o contato dele aí Não sei se é teu amigo Se não é Arruma um flagrante pra gente Que a gente prende ele Putz Ou se você conseguir Tá com ele, né? Tá com ele aí a gente Se você tiver com ele E ele tiver com algum flagrante A gente prende ele Aí você vai junto aí Pra te chamar, entendeu? Entendi Entendi Vai ter que ir os dois Mas aí depois lá Depilar o delegado Ver o que faz contigo Entendi Entendi É, dá pra Pô, agora quebrou Agora não sei se a gente Passa esse outro nome aqui Ou esperar esse aí concluir Não, não Esperar esse aí concluir Vai esperar esse aí? Não, vou esperar Não, é porque esse outro aí É grande, pô Vocês vão ter que Trabalhar pra achar o cara também, entendeu? Mas vai ser mais fácil Mas aí tu quer passar a informação Tu quer o dinheiro E quer que a gente trabalhe muito Passa a informação Mas isso aí não é o trabalho de vocês, não, pô? Não, pô Facilita, pô Como assim mais ainda do que isso? Vocês querem que eu entregue o cara de bandeja? Chega pra gente assim E fala Tem não sei quantas armas lá na casa do cara E aí, como é que a gente tá? Só você entrar lá e pegar a hora Ah, tá bom Ué, vocês querem que eu faça o quê agora? Não tem o que fazer, pô Já falei onde que tá o cara Já falei quem é o cara Onde ele mora Aí eu não sei mais o que eu tenho que fazer Agora a gente só precisa encontrar ele Aí como é isso? Exatamente Só tem que encontrar ele, é isso? Só tem que encontrar ele E ele esteja cometendo algum tipo de crime Não, nem isso Já não é só encontrar Então já não é só encontrar, pô O mandado tá aberto já, pô Assim a gente pega ele A gente vai conduzir ele pra cá E o resto a gente termina aqui Ah, entendi Ah, entendi Putz, é Eu vou tentar ligar pra ele Algumas vezes aí Assim que eu conseguir Tranquilo Aí eu entrego o dado com vocês, pô Aí fechou então Ele anda de uma X7 preta por aí, entendeu? Fica assim, tinha a BMW Mas eu falei isso, mas vocês não anotam então o que eu falo, pô Não tem como Eu mencionei isso, pô Tá lá ainda Mandei até a imagem dos negócios O cara falou que tem a X7, pô Ele anda com essa aí toda hora, mano É por que que acontece A gente também teve concurso da PM Então a PM não tava pra rua ainda Entendi, entendi Aí hoje a polícia inteira já tá avisada Então aí achou ele Porra, esses caras são muito burros, mano Não tem como não Pode crer, pode crer Tá, então vamos superar isso aí Porque outra aí Esse outra aí é grande, hein, bom Isso aí ainda é pé de chinelo Ah, mas aí você já sabe comer até o esquema Tem que depender do juiz, entendeu? Exatamente Exatamente, então esse daqui vai dar mais trabalho pra vocês Porque é um cara grande, entendeu? É grande Então vocês vão ter que trabalhar de um jeito aí de achar ele Porque ele é difícil de achar, entendeu? Ué, então É esse cara aí Eu sou um cara curioso, entendeu? Já adiantou pra gente aí Ah, então, mas aí É a grana Tá com ela aí? O que? Isso aí a gente vê depois, então É, vê depois Vamos adiantar esse cara aí primeiro Aí quando você achar esse cara aí eu dou papo aí, tranquilo? Fechou, fechou Valeu, valeu Tá aqui, pariu Tá curioso, né? Eu gosto disso Quanto mais curioso é melhor, irmão Vai ficando curioso também aí Vai ficando curioso Vocês também não fazem ideia quem é, irmão Ah, mano, aí já tá ligado? Já é acima de mim, irmão Não tem o que eu fazer Vocês estão entendendo? Não tem o que eu fazer, cara Tudo que eu podia fazer eu fiz, mano Agora tá na mão desses policiais, mano Aí é ouça Vocês já estão comandados pra cima do cara, pelo menos, tá ligado? Mas tem como sair por aqui? Tem, né? Eu sei que tava desemburando os bagulhos pra galera aí ontem, mano O que? Você falou que não deu tempo mais depois pra mim Você falou assim, ah, tá tirado? Eu sei lá quem é tu, caralho Tá com capacete e um monte de máscara aí, caralho Lembrou não? Eu tava de Ferrari lá ontem, pô Ah, tá Pode dizer que você tá querendo aquela parada ainda? É, tô querendo, mano É cinquentão, você sabe, né? Com o quê? É, com tudo, pô É cinquentão Cinquenta mil? É Mas quantas paradas que dá? Ué, um de cada, pô Cinquenta mil, filho Ué, caralho Tá louco Ué, um de cada, irmão Aí Ah, tá, é vinte e cinco cada um, né? Que que é? Que matemática é essa aí, irmão? Que você chegou, tio? Porra, pode pegar lá, mano É cinco paradas, irmão Aí cada um O total vai dar esse valor, pô Pode Pode crer, mas você vai tá lá na comunidade? Vou, mano, vou Tá, tá Você quer pegar o meu nome pra você mandar uma mensagem? Não, eu colo lá Eu tenho que ir lá falar com aquele trouxa O Foguinho tá lá, quer ir lá porcaria? Ah, o Foguinho tá aí Tá não Tá, tá Eu vou lá, eu tenho que ir lá vender algumas coisas também Pode crer G boa, G boa Bando de trouxa do caralho O cara não me respondeu aqui ainda, mano Eu perguntei ele se ele tem C4, tá ligado? Se que ele me responder Mano, eu já colo, ó Ele tá por aí, irmão Se vira Pô, esse policial é meio burro, mano Não dá, tá ligado, mano? Pô, eu tô dando a faca com queijo pros caras Tá ligado, irmão? Mas na casa tá lotada de arma, filho Vamos ver se vai tá ainda, né? Porque o vídeo já saiu, aí eu já não é comigo, tio Pois ele resolve E o outro, mano O outro é uma grana Não vou falar ainda quem é Daqui a pouco vocês vão saber, talvez Olha lá, velho O velho passou direto Tá pegando a fresca aí, velho? Tá pegando a fresca aí, velho? Tá pegando o vento na cara aí? Ah, tô aqui Ah, sim Tá precisando do negócio lá ainda? Que negócio? Do papel Ah, eu preciso Me arruma um só aí Porra, agora eu vou ter que voltar Pegar mais papel Quanto você vai querer? Ah, eu preciso de tudo Eu tô sem nada Meu Deus do céu Me ver um de cada lá Tá, vou pegar lá É onde você vai ficar? Manda mensagem aí, eu pego Tá, tá Tá aí o velho Mais um daqui a pouco Acho que o velho não Acho que o velho eu vou poupar, tá ligado? Acho que o velho eu vou poupar E esse cara vai ficar aí seguindo Pá Eu vou ficar só fitando esse cara aí, irmão Tá metendo no louco, tá ligado? Ó, 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 ó Ó, ó Finge que não tem nada com ele Aí para ali atrás Mete o louco Aí avança Ele vai meter O quê? Vai subir na moto de novo, irmão? Vai subir na moto Não sei se ele vai subir na moto Tá bom Deixa ele Vamos lá fabricar os 10 negócios Que os caras pediam Eu tive que vir pro lado diferente Porque tem um monte de moto circulando Parece que todo mundo Virou investigador na cidade, hein? Caraca Parece que todo mundo Do nada Do nada, né? Só foi praticamente Saiu um vídeo Que do nada Só tem Sei lá, velho Só tem Cara sinistro agora, velho Investigando aí Cuidado, tio Ah, esqueci de comprar as paradas, irmão Não posso fazer Não posso fazer Não posso arriscar Desgrama Desgrama Calma Olha a imagem E aí, aí O cara pediu os negócios Tá por aí, velho O cara pediu documento Além do velho Documento? É, ele é daí Ele falou que ia estar aqui Esperando Você lembra o nome dele, não? Ah, é um bicho Tá uma cara quadrada Feia Ele tá de uma moto Que tem umas garupinhas Atrás também Só tem um É o Bob Sponger, pô É o Bob Sponger? Deve ser Ele fica de azul aí Ele é morador Aí, quebrou, mano Não sei, tá legal Ele tava junto ontem Com o Alakibá aí, velho Entendi Da Samarina É Tava junto com ele O que que é? Bota uma foto mais bonita aí Nesse documento aí Não, pode deixar Mas pra ficar bonito aí Já não é comigo, né, velho Não, você botou eu Piscando na foto Com o olho Pessoal, fechado Como piscando, velho Você tava de oco Calma, calma Agora vai ficar boa Vai ficar boa Mas o que que você faz? Só perder tanto documento assim? Tá doido, tio Ah, meu filho Isso aí Às vezes eu vou Na casa Nas moezadas aí E quando eu vejo Minha carteira tá vazia Não tem dinheiro Aí faz sentido, pô Pô, mas você faz Aqueles documentos Tudinho De caminhão também É, é tudo, irmão Tudo, tá legal? Pô, então tô precisando Então traz pra mim também Tá, tá Esse cara aqui pode saber, né, mano Porque eu nem sei Que esse cara aqui, velho Esse aí só é o dono da favela Ah, tem lá, pô Calma, calma É, vambora Deixa eu botar aqui É isso aí Não é dono não, palhaço Ó, outra coisa Você não quer alugar Numa casa minha, não, meu filho? Pô, aê, cara É sua casa lá em cima, né Os negócios Tá baratinho, pô Tá baratinho Condomínio, já Condomínio, já? Não tem mais cedo da casa aí Que isso, pô Aí sim Tem casa com garagem Casa sem garagem Olha aí no Instagram aí, meu Ah, tô vendo aqui, ó É a ratinha Ela mesmo Imobiliária do Viel O quê? Veio? Do véio Ah, do véio Nossa Cara Português tá em dia aqui, não Que isso, velho Você vai comprar a cidade, caralho Ah, merda Tá, é Não sei quem tá dando tanto dinheiro pra esse véio, não Pelo amor de Deus, cara As mochilas Exato Cadê? Deixa eu te passar aqui Ó, falar em polícia Eu tava passando aqui perto Olha a polícia e um carro Que saiu daqui Bateu de frente O carro voou e explodiu, tio Aí do nada Começou uns tiros aqui, tios Caralho, doidão Aí sim Foi tu que tá dentro do carro? Deve derreter o nome aqui, ó Que porra Não tem nome mais não aí, né Na camisa? Caralho, tá tudo puxado Ah, mochilas, eu vi um Ferrari preto aí Conversando por aí, mano Pudendo dar um toque aí, nós Ué, que que é? Que que é essa Ferrari? Ué, mano, tava lá na praça lá Tipo, outro, tá ligado? Hum Maluguinha, tô fazendo ver Ferrari Ué, o cara roubou sua Ferrari? Roubou Poxa, mas cês sabem onde que é o desmanche, né? Sim, pô, mas é um nem macinho, velho Ué, caralho, doido Vai ser fácil deixar esse cara aí, pô É uma Ferrari preta, caralho Não, pode crer Se eu vi um Ferrari preto, dá um toque Eu vou atrás dos outros papel aí E depois eu volto aí Tranquilo? Valeu, irmão, valeu, valeu Vambora, vambora, vambora Banda de trouxa do caralho Esses caras aqui de favela Eu não vou caguetar não, mano Esses caras de... Já pensou eu falando isso aí tudo Com o microfone aberto Mas não tava não, eu checo sempre Mas tipo assim Esses caras de favela Não coisa não Só o cara grande Só o cara grande, tio Só o cara grande, mano Vamos lá falar com o russo agora Que ele tem algum plano Alguma coisa aí, tio Falei, fala aí Coi, irmão Cê tá suave Tô tranquilo Qual que é a parada? De boa Porra, mano, então É... Véi, de uns dias pra cá Sim Todo mundo sumiu É, tô reparando Tá difícil Todo mundo Todo mundo Brian Que sempre tava aqui na mansão Sim, sim Os caras tá tudo sumindo, mano O Billy Véi, todo mundo, mano E um cara que trampava pra mim Sem falar nada Agora virou mecânica Que é a porra, certo? Acho que eu conheci esse cara aí O cara virou mecânico Tem um bigodinho? É, mano É, aquele dia lá que capotou meu carro É ele que me levou lá Os caras falaram que era... Ele é ele que te ajudou? Ele é mecânico? Aham, aham Então, mano, agora eu tô no trampo legal Isso me preocupa, né, mano? Entendi O cara resolveu levar uma vida honesta Sendo que tava ganhando, sei lá, dinheiro pra um caralho Trabalhando pra mim Não tô entendendo, saco? Fiquei sabendo que ali também ganha uma grana do caralho, mas... Ali ganha, né, truta Mas o bagulho é que... Ou você tá cadastrado, trabalhando pra mim na minha empresa Exatamente Ou você tá lá no bagulho, né? Entendi Então é isso Mano, eu tava precisando, véi Fazer as recolhas, mano E ninguém tá trampando pra mim mais, véi Mas recolher o que é hoje? Eu sei o que tá acontecendo Recolha as comunidades O véi Os japões Mas você tá falando aqui de valor? Dinheiro? É Tipo assim, pra trocar o dinheiro sujo pro livro? É, eu... Isso, isso Ah, sim Eu tô precisando disso aí, mano Tô precisando muito disso aí Mas se você quiser, eu vou nos lugares aí e pergunto, cara Então Nós vamos fazer o seguinte Eu posso passar a lista dos valores de cada um Tá, tá Favela aqui de cima Isso aqui do lado aqui, ó Isso aí Você vai cobrar 10% abaixo de uma milha Qualquer valor pra eles é 10% abaixo de uma milha Acima de milha, 5% É, não vai ser a 5% Os caras é impossível que tenham menos de uma milha É, então É, mas se tiver um membro lá, né Você tá ligado Tô ligado, tô ligado O cara lá Lá vai pra mim aqui Aí é 10% Certo? Aí tem Favela lá do viaduto Independente do valor é 10% Tá, independente Sempre é 10% Entendi O véio 10% também Tá, mas Os caras da comunidade eu consigo Agora o véio vai ter que ser na comunidade também, né Então, mas aí você liga Você só liga e fala Mano, tô fazendo as recolhas do Russo aí Só que o véio é o seguinte, mano O véio você vai oferecer o dinheiro Ah Eu vou recolher de todo mundo depois eu ofereço Isso, você pode perguntar lá E vamos supor que você tem 5 milhas Você não vai nem sujar a sua mão Entendi Você vai chegar e vai falar Ô, mano, tem como você esperar aí Bate o rádio pro véio Ô, véio Mano, tô com 5 milhas Te interessa? Ah, eu quero Você vai cobrar 20% 20%? 20% Pode crer, pode crer Isso, é uma milha Você vai 1.200 Caralho, mano Os caras ganham dinheiro com isso aqui, véio Você vai cobrar 20% Vai te chorar pra um caralho, viu Conheço ele Tô ligado Meu irmão, o que ele vai chorar Pra você baixar? Tá, e se ele chorar tanto Que eu baixo? Se ele chorar tanto, mano Você vai Tá ligado? Você vai Dá uma chupeta pra ele? Dá uma geriatra pra ele, tá ligado? Exatamente Mas, suave, mano Aí vamos ver aqui Se tem mais alguém Na verdade, acabei de vender Os documentos pra ele ali Deve estar por aí Tá, Japão 10 Tá, mas Japão, mano Não faço nem ideia, tio Há muito tempo que eu não falo com esses caras Desde aquela vez lá Daquela merda que eu lá em cima Eles estão sempre aí, véio Eu vejo com frequência mesmo É foda, é difícil Não faço ideia como é que eu vou falar com eles Eu tenho aqui um grupo aqui ainda Se eles ainda responder Então, eu tenho contato, tá ligado? Outra coisa, mano É... Como é que tá sua dívida lá, véio? Que dívida? A dívida que você tem Hum, tá lá, caralho Quanto? Não faço ideia Tem que somar as coisas ainda Tem dinheiro por aí Pode ser pra lá? Lá na frente lá É, ô Vamos tirar lá, irmão Tem que ir lá, pô Mas aí você falou que não tem ninguém aí, caralho Como é que vai fazer? Não, não, não Nós consegue Nós consegue, gente Então Isso aí é fácil Pra roubar, aparece Até de baixo da terra, irmão Entendi Nossa, tem que ir Você tem alguém que você queira aí Que se levar? Hum Ninguém, filho Ninguém Nós vai fazer o seguinte Nós vai fazer o banco Uhum Não leva ninguém que você gosta, não Entendi Tá me perguntando por quê, né? Hum Nós vai fazer o banco E aí Se a gente vê aquela brechinha Pra nós sair ganhando Nós vai sair ganhando Entendi Eu tava de Enfiltrão A ver numa favela Lá E catão azinho Ah Igual os caras Tá lá A gente tá com eles? E tá lá No Japão, mano Ah, pode crer, galera É, toma É o contato dele, né? Aí eu já Fala com ele Eu consegui Uma pistola do porte aí Uma extra aí Caso você precise Ah, eu já tenho a minha, pô Tá doido Não, não Sim, caso Sim, sim, sim Todo mundo que trampa pra mim Agora que esse mano apareceu Falou que não tem nada pra fazer E virou mecânico, pô Não é, mas Como assim? Mas não foi aquele dinheirão Da madeireira? Que é Então, mano Morreu gente pra caralho Tem naquela região lá Paleto lá Até que você tava lá também Então, mano É isso que eu queria saber Se os aliados nossos Os mano que trampavam pra nós Tá ligado? Deve ter caído também Porque, pô Eu só ouvi assim Ah, tamo chegando aqui Aí do nada não ouvia mais voz Tá Eu tô chegando aqui Não ouvia mais voz aí Mas faz o seguinte Aviso os caras aí, tá ligado? Que eu vou lá pegar o dinheiro Os caras sumiram tão Tudo? Tá tudo sumindo Mano, não é que todo mundo sumiu Tá ligado? Tá bem reduzido É, eu fui lá na favela Lá embaixo tem gente Aqui eu sempre venho E nunca vejo nada Então, mano É isso que me assusta Porque Ontem Eu Aparei Eu acabei na estágia E morreu também Acho que não? Por causa do caralho Que vai ser de graça isso aí Os caras paradam aqui A Ferrari veio e tuf Passou por cima dos dois Esse aqui eu já vi Depois do outro Sank Um foi sanqueado e outro Atropelado Caralho, doidão Do nada a Ferrari zona Fez isso, tio? Do nada Caralho Mas eu acho que Não é o dono do carro Que estava na Ferrari Não, pode crer E você viu para a direção Que ele foi? Vi nada Não estava aqui Eu só ouvi o que falaram Você viu? A gente tomou uma facada E disse que eu Estava atropelado Mas você viu para onde Que ele foi? Eu não Não, ele ficou Até a borda Ele foi Pode crer Pode crer, irmão Vou dar uma bala Nesse cara da Ferrari Ele atropelou Os caras lá da favela Tio, zão Lá da favela Lá esse cara, tio Acho que é o cara Que me ajudou ontem A procurar o cara Ele está com a Ferrari Do cara lá da favela Que foi roubada, mano A Ferrari foi roubada, tio Eu fui lá na favela Lá em cima Lá não tinha ninguém Tá ligado? Vou ter que procurar outro Então Porra Vamos lá na quadra O Russo Pediu uma ajudinha minha Que eu estou andando Para lá e para cá Estou vendendo essas paradas Ele pediu para me perguntar Se vocês estão querendo Desfazer da verdinha Aquela verdinha Caída do chão Saber se você está querendo Vender essa porra Vender não Vou trocar Não sei se ele tinha Mandou mensagem já Já tinha mandado mensagem Falando que ia vir aí Não mandou não Mas tem que ver no grupo Ver no grupo Porque Ele falou que está Sem pessoal lá Faço bagulho e barba Aí ele está pedindo aí Como é que é o negócio? O cara que Trabalha para ele Ele acabou de mandar mensagem Para mim aqui Eu até ia ligar para ele Para ver se ele ia vir cá Para lavar para mim Entendeu? Aí você vai fazer esse corre aí? Eu ia fazer essa parada Para tu E qual que é a sua porcentagem? Depende da quantidade Você tem quanto? Um milhão Um milhão é 10% É isso mesmo Vou pegar ali Sim, sim Conseguiu fazer os documentos? Não, ainda não Ainda não, mano Tem que Porra Tem que derrubar árvores Tá osso Tanto fazer uns negocinhos Mas já vou lá Certinho, irmão? Certinho, certo De boa, de boa Deixa eu ir lá Quando tiver mais aí E você dá um toque Vem, vem, vem Talvez nem vai ser eu Que vai vir aqui Como eu falei É, pode crer Deixa eu levar a grana lá O cara da Ferrari Já conseguiu recuperar o carro dele Aí, senhor Um milhão de fichas aí Um milhão de ficha Um milhão de ficha? Aí, ó Parai, irmão É isso Qual que é a sua conta? Dois mil Aquela lá de baixo Aí, de cima lá Pé da sua casa Tá vazia, velho Esquece Não vou mais aquele lugar lá Sem condição nenhuma Não vou mais lá não Sempre tá vazio É perigoso eu falar assim Mano, eu vou lá Chego lá E tem dez caras lá, saca? Eles escondem você Só pode Só pode, pô Eu vou lá Não tem nada Tem até um carro bloqueando lá Ah, mas o véio não adianta O véio é vender, né? É É, o véio Mas eu tenho estoque, tá? Pode oferecer pra ele lá Tá, quantos? Perguntar quanto que ele... Ah, irmão Você vai perguntar quanto? O meu limite com ele é cinco Cinco? Eu nunca vendi mais que cinco não Mas eu tô aceitando Porque a meta é não limpar aí seu bagulho Certo? Sim, sim, sim Eu agar essa merda aqui Que pra mim foi uma bomba isso aqui, velho Não, lógico Isso aqui foi bomba, irmão Eu gastei... Eu gastei o dinheiro que eu gastei Porque isso aqui tá vazio pra mim Só lavou meu dinheiro, velho Só lavou meu dinheiro, velho Só lavou meu dinheiro Sim, sim Eu vou... Eu vou ver com o véio Mas o véio pra vender Aí, ô Não, tá só Eu vou vender essa merda Que ganharam o dinheiro de volta, velho Mas aqui Aí essa fita aí com o véio Vai fazendo que Uma hora a gente quita essa merda toda sua Aí você vai poder viver em paz, velho Sim, sim, sim Porque tá osso, viu? Deveu os outros é osso Tá cará, tchau Falou, mano, é nóis É a quantidade, falou Demorou Porra de quitar a dívida O caralho, tiozão Ai, caralho Vambora, vambora Eu tenho que avisar com a civil Porque o cara tá rodeando por aí Eu vejo ele de x7, tá ligado? Na frente da casa do gado, tiozão O cara tava na frente da casa do gado, mano Como é que eu vou conseguir avisar a civil, mano? Esse cara deve tá tirando as armas do lugar É osso Viu o carro do cara aí, hein Tá pra pé da casa dele, mano Já tá rodeando por aí X7, x7 Preto Já tem a caixa, já, pá O peixe ele vindo lá, tiozão O cara não vai tá lá na casa dele, tá ligado, mano? Mas, porra, olha ela ali Né, ela aqui? Né, não, né, não É muito timing, tá ligado, tiozão Pra ser, velho Você tá ficando é doido, tiozão Caralho, mano, esses caras é osso, mano Eles não sabem procurar, não, tá ligado? Olha isso, mano Que que é isso? Ó, se você decide, você vai ou volta ou arrombado? Meu amigo Vai voltar, vai voltar Cadê tu? Não voltou, mentiroso do caralho Cara, então é isso aí, mano No próximo vídeo a gente vai revelar o terceiro alvo, tá ligado? Eu achei que eu ia revelar o desse, mas não é culpa minha, mano Aí já tem que esperar o cara ser pego Já dei lá a calma, tá ligado? Aí já não é comigo, irmão Então eu vou dar um corte, ó Vou terminar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo, tomara que o cara já tenha sido pego, tá ligado? Se algum dos caras lá gravar Eu talvez até pego, tá ligado? A imagem dele pra botar, tá ligado? Aí, se não pegar, mano, aí já não é comigo Valeu, falou e fui, mano Você foi a shadow de minha vida Did you feel? I'm not the star You fade away Afraid I'll lay my side of sight When I see you I love Where are you now? Where are you now? Where are you now?